Fala galera que tem, eu sou o Pietri e hoje mais de cá e hoje e hoje eu vou mostrar para vocês o mapa do Five Nights at Freddy A gente vai jogar aqui Five Nights at Freddy, para quem não sabe é um jogo de que tem um time matrônico, que são seguranças, que eles querem te matar E se desce as horas da manhã primeiro você ganha, é só isso, então vamos lá Você foi teleportado para Plu 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 e tá, tá tudo escuro, não com medo A gente faltou, calma aí galera Me cumpriu, tá Calma aí, dá pra colocar um criativo pra não colocar pelo menos uma tocha mano É... O que é isso? Difícil, nossa é difícil Calma aí, deixa eu colocar aqui uma tocha galera Apesar do tipo um pack, dois packs de tocha, porque é legal Isso é difícil né mano, sai aqui Sai aqui Sai aqui Sai aqui Ah, sai Fícil, que ela só caiu pra mim Tá Deixa eu colocar uma tocha aqui já Porque eu não sei o que existe O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso... O que é isso? Oxi Acho que daqui a dia tá bom, que a gente não... Entra no... Sobrevivência, sobrevivência... A gente já morreu... Oxi... Pronto, agora a gente vem pra aqui, ó... Passar, passar, passar... Vamos só daqui, ó... Tá, next slash... E agora... Pronto. Que da hora? Câmera... E esse aqui é o quê? Mescla... Ah... Entendi... Placon... Placonelizinha... Ah... Nossa... Tá... Aquelas buracos... Aqueles monstrengos feios nem, né? Tá... Tá... Problemat... É... É... Fresh... É... É... Fresh... Ringer... Tá... Isso... É a Sanjali... Desliga... É isso... Eu não sei o quê que você faz... Calma aí... Esse aqui é a câmera... E... Que tá bugado... Calma aí... Olha... Essa câmera... Essa câmera é bonita... Gostei... Demais... Se pegar de verdade... Bora testar algumas coisas aqui, né galera... Não... O legal é esse negócio aqui... Olha que da hora... Mesk... Pô... Aqui... Aqui... Aqui nós fica... Lentidão 2... Ah... Entendi... Quando a gente vai clicando aqui... A gente fica com mais lentidão ainda... Caramba... Que da hora... Vamo ver aqui... Bora ver o mesmo mapa... Aqui... Lentidão 2... Lentidão 2... Lentidão 2... Lentidão 2... Lentidão 3... 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 aqui, deixa eu ver tá, aqui tem uns villagers o que que esses villagers estão fazendo aqui? eu também não sei não? old fred é para eles ser os velhos meu Deus não pode consertar troca eu não quero ir para o mundo sim o que? tá tudo bem esse aqui é quem você... é o boni? muito chico esse deve ser o boni ou é o fox esse é o o boni é o old boni então aquele ali é o esse aqui é o old fox fox tá aquele zumbi deve ser os esses aí devem ser os novos aí oi oi ó esses bichinhos oi oi não mate nem o que ela é para toser? oi Mas tá, mas que estranho, mano, eu tô usando a primeira vez, eles acham que eu estou lucrativo, que eu tô com lentidão 2, mas eu estou achando que eu tô até aqui andando rápido. Eu preparo de aranha. Meu aluno, eu tô com uma aranha. O que? Mãe. Tiago, eu tenho o celular do carregador agora. Tá, vai. Bora, sai daí agora. Mãe. Ai. Tá. Vamos? Lentidão 2. É, não, praticamente eu só tenho lentidão... Não, carregador agora. Tenho só lentidão 2 mesmo. Então tá, então não tinha nada a ver o que eu tava pensando, que quando eu colocava a minha máscara... Mas de uma vez eu ficava com lentidão 3, 4, eu não sei se é lentidão 4. Tá carregado não essa merda não? Tá, mas vamos continuar. Tá carregado não? Vamos continuar, vamos continuar, vamos continuar. Calma aí, deixa eu achar aqui, deixa eu achar aqui, deixa eu achar aqui. Vamos lá, turma, agora é que vai ser salado. Vou pôr ali, agora pega o que você vai te apanhar. Mano, mas que engraçado. Deixa eu me medir um pouco também. Se eu bater neles, não acontece nada, ó. Cara, eles são minatrones. Oi? Eu sou o Fred. Ai, 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 bateu mesmo. Eu sou o Fred. Bateu mesmo, bateu. Ah, eu tenho que chegar perto, mano, que zoado. Eu tenho que chegar perto. Senão eu não me esbate. Não me esbate, não existe essa palavra. Não me bate, ó. Aqui, cadê o Foxy, mano, falando isso? Ai, a TNT, que da hora. Vai explodir tudo aqui, vai assim. Ah, não me fala que esse aqui, o E-Voker é o... É o coisa. Dominar tudo. O E-Voker é o Foxy. O E-Voker é o Foxy, beleza. Beleza. É o E-Voker. Esse E-Voker... Esse E-Voker é o Sass. É o Foxy e o Sass. Que merda. Sai, Foxy. O Foxy ou é o Mingle, né? Não, no 2 é a Mingle, é a Mingle. Foxy não tem mais. Foxy é tudo mesmo. Foxy é trocado. Coitadinho pela Mingle. Vai, mata. Mata. Dá mais um soco aí. Heeey. Ia. Eu não entendi. Tá. Não. Não. Tudo errado. Tudo errado. Não, não, não. Calma aí, calma aí, calma aí. Tá zoando comigo. É. Galera, depois dessa decepção, eu vou ficando por aqui. Deixa o like. Não, mas deixa o like. Se inscreve no canal e... Não, não fala mais nada. Tchau. Tchau. Tchau.